Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro banho de Rodrigo 2021 na banheira. Até agora, ele fez um mês, dia 27 de dezembro, e ele tá tomando banho naquela bacia que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E hoje vai ser o primeiro banho dele de banheira. Aqui já separei o que eu tô usando nele, que é esse hidratante pro corpo. Esse foi uma adiação dele, eu tô usando essa, eu tava usando da Johnson, mas eu gostei mais de essa que eu uso em Sofia. Hoje eu vou cortar as unhas dele, vou usar sorinho pra limpar o olhinho dele, e aqui é a fralda. A roupinha dele eu sempre deixo aqui, gente, no esquentador, esquentando, porque como tá muito frio, então eu coloco um pouquinho no esquentador pra na hora que eu colocar nele não tá fria. Agora eu vou tirar a roupa dele pra dar banho. E aí E aí Música 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 mama e dorme. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilha. Beijos e até o próximo.